Música Nós estamos já no terceiro ano do projeto da Cefotos de 2013 e o mais interessante de fazer a continuidade desse projeto é poder mostrar a continuidade também do processo legislativo é transmitir para o cidadão a noção do que acontece aqui dentro a noção de tramitação, que as questões iniciam-se nas comissões há discussão nas audiências públicas, depois a matéria vai para plenário ou seja, todo processo legislativo está sendo exibido aqui na exposição e a quantidade do projeto consolida isso Essa exposição é o reflexo de um trabalho de várias pessoas que se esforçam para que a fotografia do Senado, da comunicação social ela reflita com grande dignidade e grande qualidade artística também o dia a dia da casa Para nós senadores é altamente importante porque é um registro histórico do nosso trabalho tanto nas comissões quanto no plenário do Senado mas também o registro dos movimentos sociais que se fazem presentes aqui a convite muitas vezes nosso através das comissões então é um retrato histórico de todo o trabalho que realizamos aqui no Senado Federal